Oi, gente! Hoje eu tô aqui, finalmente, pra gravar a minha rotina de skincare noturna. Eu já tomei banho, só que agora tá super cedo, né? Ainda é de tarde, assim. Só que se eu fosse esperar de noite pra gravar, eu não ia conseguir, porque não tem a luz natural. E eu não tenho iluminação ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar todos os produtos que eu uso na minha rotina noturna. E como eu não vou aplicar no meu rosto, né? Porque não tem como eu aplicar agora, ainda mais que tem ácido e tá, né, claro e tal. E vai ficar muito cedo também, pra hora que eu vou dormir, né? Então, eu vou mostrar só a textura dos produtos pra vocês, vou explicar um pouquinho. Então, vamos lá! Então, começando com o meu primeiro passo, é um Cleansing Oil. Eu tô usando, no momento, esse daqui da Clinique. E quando eu não estou de maquiagem, eu não uso. Pode usar, se você quiser. Até falam que é bom, porque ajuda a remover mais ainda a oleosidade do rosto. Só que eu tenho um pouco de preguiça. Então, se eu não tô de maquiagem, eu pulo essa etapa. Mas, se eu tô, eu aplico geralmente 2, 3 pumps desse produto, massageio no meu rosto e aí eu entro pro banho. E no momento, eu só tô usando esse Cleansing Oil, porque eu quero acabar com todos os meus produtos abertos. E falta só um pouquinho dele. Eu usava o embalme dessa linha, que é a Take the Day Off. Mas, quando o meu desse acabou, eu recebi esse daqui, que é em óleo, né, que é líquido. E eu gostei bastante também. Eu achei até mais prático do que a versão em embalme. Ele não fica nenhum resquício na pele. Eu aplico, massageio e quando eu vou remover no banho, ele sai totalmente. Ele não fica com aquela textura de óleo e nada disso. Eu gosto bastante desse produto, tá? Aí, entrei no banho e eu uso esse Salicylic Acid Cleansing da Denky List. O meu tá até leve, porque ele tá acabando. Só tem esse pouquinho aqui. Eu gostei bastante dele, mas eu não achei nada diferente, sabe? Ele deixa a minha pele sequinha, ele seca as minhas acnes, mas também deixa ela macia e mais hidratada, diferente de alguns sabonetes que tenham ácido na composição. Então, ele durou até bastante, porque um pouquinho só, você faz a espuminha na mão, aplica e já é o suficiente. Você não precisa aplicar muita quantidade, sabe? E aí, eu uso ele sozinho ou então eu uso com a minha fóreo. A fóreo, eu não consigo usar todos os dias, porque minha pele, ela fica um pouco sensível. E se eu uso demais, acaba nascendo algumas acnes, porque ativa muito as minhas glândulas sebáceas, né? Então, o que eu faço? Eu molho ela, coloco meu sabonete e massageio. Eu vejo muita gente usando a fóreo no rosto todo, assim, de uma vez só. Ela tem pulsação. Então, o que eu faço? Eu tô massageando desse lado. Quando ela pulsa, eu mudo o lado. Então, eu faço um, dois, três, quatro, que ela pulsa quatro vezes. Eu sei que muita gente não faz isso, né? Que só vai passando ela no rosto até o momento que ela desliga. Só que pra mim, é mais fácil fazendo parte por parte, porque assim eu consigo controlar o quanto eu passei em cada lugar. Então, a fóreo, ela é muito, muito legal. Principalmente quem quer uma limpeza bem profunda, assim, ela faz uma limpeza muito gostosa na pele. E admito que esse lado da massagem, eu não uso. Eu tenho um pouquinho de preguiça. Mas aqui, eu uso bastante. E essa daqui é a fóreo Luna 3. Aí, quando eu quero uma esfoliação que não seja com a fóreo, que seja mais grânulo mesmo, eu uso esse daqui, que é o esfoliante da Wasso. Ele também tá acabando, porque ele vem um pouquinho produto. Essa aqui é uma versão mini. Ele é bem gostosinho, assim, deixa a pele bem macia, mas ele esfolia bem, porque os grânulos dele são bem pequenininhos, tá vendo? Só que eles são bem potentes. Então, um pouquinho só, eu consigo espalhar no rosto todo. Só que eu prefiro usar ele bem aqui, concentrado no nariz. Meu nariz até sai um pouquinho vermelho, porque eu não consigo ir com calma, sabe? Então, eu pego e fico esfregando bastante aqui, mas é uma delícia. O cheirinho dele é muito gostoso. Aí, depois que eu saio do banho, eu já falei lá no meu Instagram, mas eu vou falar aqui também, eu não passo desodorante todos os dias. Eu só passo desodorante quando eu vou sair, ou quando eu tô achando que precisa, sabe? Eu não fico fedendo nada disso, mas a minha axila, ela é muito sensível. Então, toda vez que eu vou passar desodorante, às vezes ela cria umas bolinhas, às vezes fica coçando. Então, eu prefiro evitar o máximo que eu posso. Mas, quando eu saio do banho, e pra tentar ajudar a deixá-la mais macia, diminuir essas bolinhas, eu tô usando esse hidratante anti-atrito da Salve. Eu pego essa quantidade, aí eu espalho na mão, e ó, praticamente ele já sumiu, tá vendo? E passo nas duas axilas e pronto. Principalmente porque eu tenho alergia à gilete. Então, quando eu uso, assim, no dia, já começa a coçar, começa a ficar com bolinha irritada. Então, esse produto me ajuda bastante. Você pode também usar, né, na dobrinha do braço, atrás do joelho. Pode usar aqui nessa área onde fica a mochila, fica a bolsa, fica a alça de sutiã. Eu tô aplicando também bem aqui atrás no Cox, que é onde pega a etiqueta da roupa, sabe? Eu fico muito irritada quando as coisas ficam raspando no meu corpo, porque eu acho que a minha pele é muito sensível. Então, eu passo ele lá também. E é bem gostoso, assim, porque não tem cheiro, ele não fica melado, não fica igual o hidratante que fica colando em tudo, sabe? Então, eu gosto muito, muito desse produto. Aí, depois que eu passei todos esses produtos lá no banheiro, meu primeiro passo é uma água termal. Eu tô usando essa aqui, que é a água celular da Ecederm. E eu não conto como parte da minha rotina, porque eu não uso ele e depois venho com os produtos. Esse daqui é o primeiro produto que eu uso depois que eu saio do banheiro. Porque minha pele, ela fica um pouquinho sensível, fica bem vermelha, né? Vocês estão vendo? Porque eu tomo banho quente. E aí, quando eu vou lavar, eu fico esfregando muito o meu rosto. E essa água me ajuda a dar uma amenizada. Então, esse é o único produto que eu vou passar aqui com vocês. Eu gosto bastante, a bruma é bem gostosa, sabe? Eu não acho que mudou alguma coisa na minha pele, essa água. Mas eu gosto de usar água termal, porque me ajuda a refrescar muito. Aí, beleza, passou esse tempo e os meus produtos de skincare ficam bem do lado da cama. Porque eu faço a skincare já sentada na cama, assistindo alguma coisa na TV. E aí, eu começo limpando a minha pele novamente. O que acontece? Eu tomo banho cedo. E até o momento de eu ir dormir, principalmente agora que tá um pouquinho mais calor, a minha pele já ficou oleosa. E principalmente, se eu uso maquiagem, às vezes fica um resquício. Às vezes também pega alguma sujeira do ar até o momento de eu ir dormir. Então, eu limpo novamente com esse leite micelar da Salve. Eu amo muito, muito esse produto, gente. Ele tá até acabando. E aí, eu chacoalho ele e coloco num algodãozinho e passo no meu rosto todo. Eu passo na área dos olhos, só pra dar aquela última limpeza, sabe? Você pode substituir esse produto por uma água micelar também. É que eu não curto, porque eu acho que a água micelar tem que enxaguar. Apesar de muita gente falar que não precisa, e as marcas também fazem, falam que não precisa, eu não me sinto confortável. Eu sinto que tem alguma coisa na minha pele, sabe? Já esse leite micelar, não. Eu acho que ele limpa bem, só que deixa a pele hidratada depois. Então, eu gosto muito de usar ele e eu prefiro do que usar água micelar. Passando pra tônico, eu tô usando esse 2% BHA, que é um esfoliante líquido da Paula's Choice. Então, ele é um esfoliante líquido de ácido salicílico, feito pra todos os tipos de pele. Deixa a pele, né, mais macia. Ajuda nas manchinhas de acne. Desobstrui os poros e deixa eles menores. Eu não tenho tanto problema com poros dilatados. Eu tenho mais cravinho nessa área. Então, eu acredito que quem tem esses poros maiores, vai ver a diferença bem mais rápido. Mas ele é forte, viu? Eu usei ele na primeira vez, tava de boa. Na segunda, já comecei a sentir um pouquinho mais. Na terceira, ele já começou a dar uma ardidinha. Então, eu não acho que deva ser usado todos os dias. Mas, como eu adoro ácido e eu adoro tônico, eu acabo usando ele sempre. Mas, não faça isso. Principalmente se você tem pele sensível, tá? Mas, eu tô gostando bastante. Eu uso, às vezes, só nessa área aqui, que é onde eu tenho mais esses problemas, né? Não adianta eu usar no rosto todo. Eu pingo, assim, no algodão. E vou depositando nessas áreas. Eu não vou arrastando tanto, porque eu acho que isso deixa a minha pele mais sensível. Então, como eu já arrastei, né, primeiro com esse produto. Quando eu venho com o tônico mesmo, eu só vou depositando na pele. Passando pra minha parte favorita, que são os serums. Eu tô com três aqui, mas eu não uso eles na mesma rotina, tá? Então, o primeiro que eu tenho aqui é o ácido lático da Belsance. Esse daqui é uma versão mini, tá? O retinol da Creamy e o ácido glicólico da Drunk Elephant. O retinol da Creamy e o ácido lático da Belsance, eles são bem fortes na minha pele. Eu não consigo usar todos os dias. E eu não consigo usar eles um dia a um e um dia a outro. Porque minha pele fica muito sensível. O ácido lático, ele tem uma textura bem, bem gostosa. E eu uso ele quando eu quero dar aquela renovada na minha pele. Quando a minha pele, assim, tá num dia muito ruim e eu preciso que ela acorde no outro dia muito macia, sabe? E mais luminosa. Eu uso esse produto. Só que se eu usar ele mais de dois dias seguidos, começam a nascer algumas ácnes no meu rosto. Porque ele é muito forte. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque se você tem a pele mais sensível, tem pele com rosácea, pode ser que ele ataque mais ainda. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando eu uso o esfoliante da Wasso, eu não uso nenhum desses produtos depois, tá? Eu não uso na mesma rotina. Porque a minha pele já fica sensível com ele. Se eu usar algum desses ácidos, a minha pele vai ficar mais sensível ainda. Eu tô falando bastante de sensibilidade de pele, porque eu quero que isso fique muito claro pra vocês. Porque tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu usei... Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falar, na verdade, vai. Eu usei o da Creamy três dias seguidos e minha pele surtou de uma forma. Ela começou a arder demais, começou a ficar super vermelha aqui. Então, eu tive que parar com ele quase por uma semana, porque minha pele não estava aguentando. Eu ficava com essa água termal o dia inteiro passando. Eu passava quilos e quilos de hidratante, porque minha pele ficou muito sensível. E aqui ficou toda descamando. Então, eu sei que a gente tem essa mania de achar que quando um produto é muito forte, quando tá doendo, quando tá ardendo, é porque tá fazendo efeito. E não é assim. Então, veja certinho como usa cada produto, veja a quantidade que usar, quando usar, se é de dia, se é de noite, quantas vezes por semana, quais os tipos de pele. Não saia usando qualquer coisa só pra você ver um efeito rápido na sua pele, porque isso não vai acontecer. Continuando, né? Esse produto, ele me ajudou demais a deixar minha pele muito macia. Ele ajudou a secar essas acne que estavam, né, mais ativas. É que agora eu tive que parar um pouquinho, porque eu não posso usar todos os dias. Eu uso um dia assim, aí eu fico dois, três dias sem usar e volto a usar ele. A minha pele, ela não costuma descamar. Os únicos produtos que fizeram ela descamar foi esse retinol da Creamy e um retinol que eu usei da Drunk Elephant há muito tempo atrás. E a textura desse da Creamy, ela é a textura mais gostosa que eu já senti e a melhor textura que a Creamy fez. É um creme, na verdade ele é um gel creme, que você espalha e ele absorve na pele assim, deixando ela super, super macia. Tanto que eu lembro que quando eu senti a textura a primeira vez, foi o que me fez querer usar ele mais dias seguidos. Porque eu gostei tanto da textura que parecia um hidratante muito gostoso. E aí eu falei, ah, vou passar, peguei, panturrei o meu rosto com esse produto e aí deu no que deu. E aí o outro produto que eu tenho é o glicólico da Drunk Elephant. Que esse produto, eu vou mostrar a textura pra vocês, ele já é um gel bem leve. Na hora que você passa, você nem sente que tá passando nada. Eu só sinto ele pinicando se eu tô com alguma acne aberta. E aí vocês viram, né? Ele é um gelzinho que ele some na pele, então ele super absorve. E ele ajuda bastante a secar as minhas acnes. Então quando eu não tô podendo usar esses produtos, ou minha pele está sensível, eu uso ele, porque aí ele vai fazer o que eu quero, né? Ele vai fazer aquele peeling, aquela esfoliação, só que ele não vai deixar ela sensível e nem ardendo. Então é um produto bem legal, só que desses três, o que eu acho que vale mais a pena é o da Creamy. O valor, se eu não me engano, ele custa 79 reais. E assim, a embalagem dele tem 30 gramas. Vocês viram, né? É a mesma embalagem da Drunk. Ó, os dois eles abrem girando aqui, ó. Pra área dos olhos, eu não costumo aplicar um produto, porque eu pego às vezes o hidratante e já passo direto, porque eu tenho preguiça. Só que quando eu tô naquela vibe de, ah, eu quero cuidar, deixa eu passar um creminho aqui, eu uso esse daqui, que é o Clinique Smart. Que ele também tem uma textura muito gostosa. Ele é um gelzinho assim, então um pouquinho só dele, isso aqui ainda foi muito. Você consegue espalhar e absorver muito bem nos olhos. Nos olhos não, né? Aqui na olheira e aqui no cantinho. Eu passo só um pouquinho aqui em cima, porque senão meu olho fica muito pesado. Eu já usei alguns hidratantes, né, pra área dos olhos, que eram muito pesados. E acontece que nasceu ter sol em mim, porque eu tenho já essa predisposição a ter sol. Então esse daqui, como ele é muito leve, nunca aconteceu isso. Eu posso passar bastante aqui, deixar essa parte bem emplastada, sabe? Que não acontece nada. Então eu gosto bastante. Eu não senti nenhuma diferença nessa minha área, tanto de clarear, quanto de ruguinho, até porque eu não tenho muito ainda. Mas é um produto que eu gosto de passar. A experiência de passar ele é gostosa, então eu queria falar pra vocês. Passei os meus cernos, aí eu venho com a parte de hidratação. Eu tava usando o Be Hydra, da Drunk, que eu gostava bastante. Principalmente porque eu consegui usar ele tanto como hidratante, como um pré-hidratante. E quando deu aquela sensibilidade na minha pele, eu tava usando ele como pré-hidratante. Depois eu vinha com o hidratante normal, só pra deixar minha pele mais hidratada, mais macia. E ajudar a proteger um pouco mais ela. Aí deu tipo dois dias e ele acabou. Então eu substituí ele por esse hidratante facial da Salve. Porque ele é super, super leve. E ele é bem gostoso na pele, sabe? Então ó, ele é bem levinho. Aí eu passo ele, assim que eu termino de passar meu sérum. E gente, quando eu falo que eu uso um produto e depois eu uso outro, não significa que eu passo o produto e depois já venho com o outro por cima. Eu espero um pouquinho porque senão acaba que começa a esfarelar, sabe? Não dá esse tempo da pele absorver. Então espera um pouquinho, uns três minutinhos, aí você vem com outro produto. E ele tem um cheirinho que as pessoas geralmente não gostam. Assim que eu recebi, e eu fui usar a primeira vez, eu também odiei o cheiro. Eu ficava, ai meu Deus, eu não vou conseguir usar porque o cheiro é muito ruim, é muito ruim. Só que depois de tanto que eu gostei do produto, eu acabei me acostumando com o cheiro e eu gosto do cheiro também. E só pra vocês saberem, os produtos da Salve não tem cheiro. Assim como os produtos da Creamy também não tem. O cheiro que você sente é da matéria-prima. Pra mim isso é ótimo porque eu tenho muita alergia. Então produto que tenha muito cheiro, principalmente cheiro muito doce, eu não consigo usar. Às vezes tem um produto que eu passei, eu gostei da textura, gostei de como ele ficou na minha pele. Só que ele tem um cheiro tão forte que eu não consigo usar. Aí eu tenho que passar pra frente. Mas eu sei que muita gente gosta de cheiro, né, em produto. Então eu só queria deixar claro, caso algum de vocês compre e aí sinta um cheiro esquisito, não é do produto, tá? É da matéria-prima porque nenhum deles tem fragrância. E aí depois por cima eu tô terminando de usar esse Toleriane da La Roche. Porque esse produto ele é muito gostoso. Eu vou colocar só um pouquinho na minha mão, gente, porque só tem um restinho dele. E eu gosto muito, muito desse produto. Ó, ele também é um gelzinho, um creme gel, não, gel creme. Ele também é um gel creme, muito leve, e eu passo quantidades absurdas nesse produto. Eu pego tipo um tamanho do meu dedão, assim, pego e fico passando no meu rosto fazendo uma massagem porque ele é muito, muito gostoso. E apesar, né, de não ter rosacea, eu gosto muito de usar esse produto porque ele é bem geladinho. Então ele dá uma refrescada assim na pele, principalmente quando ela tá ardendo. E aí quando os meus lábios estão ressecados, eu admito que eu tenho um pouco de preguiça de passar. Mas eu tenho aqui do lado, que é o Cicaplast Lábios. Eu gosto bastante dele, mas eu só uso ele de noite, porque eu não consigo usar durante o dia, porque ele é muito, muito grosso. Ele parece uma vaselina, ó. Ele é bem grosso. Mas ele ajuda bastante quando o meu lábio tá rachado, tá ressecado, quando eu puxo pelinha, sabe? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários. Se eu lembrar de alguma coisa também, eu vou deixar aqui no box de inscrição. Essa foi a minha rotina. Me deixem um like se vocês gostaram. Se inscrevam aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. E aí E aí